Ocorrências policiais chegam também de São Carlos e Porto Ferreira, com a macro-região integrada em tempo real. Vamos falar então com o Vitor Gimenez, ele traz as informações pra gente. Vitor. André, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É o 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior fazendo todo o trabalho aqui na nossa região para coibir também a criminalidade, né André? Um jovem de 21 anos, ele foi preso em flagrante na noite de ontem no bairro Jardim Enés, em Porto Ferreira. Segundo as primeiras informações, os policiais da Força Tática estavam fazendo uma ronda pelo bairro quando deram uma ordem de parada para o jovem. Ele então estava numa moto, ele não respeitou a ordem de parada e fugiu sentido a própria residência. O jovem, então, quando chegou na residência, ele liberou a entrada dos policiais para fazer toda a parte da verificação. Dentro da residência, a polícia encontrou uma pochete com celular, alguns objetos e também outras anotações. Já no quarto do suspeito, foram encontrados cerca de R$ 1.480,00 em dinheiro, uma arma de fogo e quatro munições calibre .32, além de um rádio comunicador. O jovem, que é mototaxista, ele assumiu ser dono da arma, dizendo que tem o objeto para a própria segurança e que a arma foi deixada por um primo que já foi falecido. Ele então foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, mas foi liberado após pagamento de fiança. Todos os demais objetos foram apreendidos e encaminhados até a CPJ aqui da cidade de São Carlos. André, aproveitando a nossa participação aqui no Jornal da Clube, uma outra ocorrência também na cidade de São Carlos, os policiais agindo rapidamente. Um homem foi preso após roubar um carro e colidir esse carro contra um poste na noite de ontem, na Travessa 7, aqui na cidade. Dois indivíduos roubaram o veículo e seguiram pelo bairro Jardim Medeiros quando colidiram em um poste e depois eles fugiram do local. A polícia então, após uma ronda pela região, conseguiu localizar um suspeito que havia praticado esse furto. Ele estava correndo ali pela rua, ele foi abordado e então ele assumiu o furto desse veículo. Ele foi preso em flagrante e recolhido até o centro de triagem aqui de São Carlos e permanece à disposição da justiça. André, como a gente vem relatando nos últimos dias, grandes crimes sendo cometidos e também a polícia sempre na rua, pronto para defender a população aqui da nossa macro região. Volto com você. Obrigado, Vitor Gimenez, pelas suas informações e direto de São Carlos.